Depois nós podia fazer, sabe o que que é? A gente tirar um dia pra ensinar os nomes lembrados das lutas, com papel mesmo e passar tipo um cursinho rápido de arbitragem aqui Pontuação aqui, se acontecer isso, começa a pontuação X Acho que uns 20 minutinhos a gente faz isso Mas eu to tentando bater caminhando em casa Depois nós faz uma pontuação